Olá, querido, tudo bem? Como está sendo o seu dia, a sua semana? Espero que esteja sendo tudo bem. Textos para a nossa reflexão de hoje, na verdade, serão dois textos. Um se encontra em Levítico 10, versículo 1 e 2, e o outro Provérbios 14 e 12. A palavra do Senhor nos diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esse último versículo que nós lemos complementa a história inicial de Nadab e Abiú. Sabe, Nadab e Abiú pensaram que poderiam fazer do jeito deles. Na cabeça deles, o que eles iriam fazer estava certo, mas não era a vontade de Deus. Eles não haviam sido autorizados por Deus a fazer aquilo, a levar fogo estranho, fogo profano ao Senhor. E por causa dessa desobediência, foram penalizados. Sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que está disposto a fazer o melhor por nós, como foi para o povo de Israel, sempre provendo o melhor, fazendo o melhor para o povo. Mas, em contrapartida, Ele pedia apenas uma coisa, fidelidade. E é o que Ele pede de nós hoje. Deus deseja que sejamos fiéis a Ele. E precisamos ter um cuidado. O mundo hoje tenta relativizar a fé, relativizar os princípios de Deus. Tentam adaptar a vontade de Deus às coisas do mundo. E, querido irmão, querida irmã, não é assim. Nós precisamos entender que princípios não se negociam. E os princípios da palavra de Deus, os princípios do viver cristão, não se negociam. Não podemos fazer como na Dábia Biú. Tentar seguir o caminho do coração humano. Tentar fazer o que aos olhos humanos parece certo. Nós precisamos fazer o que é certo aos olhos de Deus. fazer a vontade dEle. Qual é a sua decisão? Que você decida hoje ser leal, ser fiel a Deus. Fazer a vontade dEle. E não deixar prevalecer o seu orgulho, a sua vaidade, em sua vida. Eu convido você, neste momento, a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. E nos deixa a Tua palavra como guia, para sabermos a Tua vontade e os preceitos a seguirmos. Nos ajude a sermos leais ao Senhor e não negociarmos os princípios do Senhor, mas sermos dia após dia, mais e mais, fiéis ao Senhor. Guia a nossa vida de acordo com a Tua santa vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. E até a nossa próxima meditação.